festas e eventos tv um oferecimento de liquida mais por menos grande liquidação de últimos dias da mostra de decoração que vende morar mais Olá você está no interviu do programa festas e eventos tv e eu estou aqui no estúdio do nosso programa na mostra morar mais por menos vou conversar com a publicitária profissional do marketing e também empresariária de início e Arão prazer recebê-la na sua casa porque essa mostra é a sua casa e eu queria saber como é que está o evento esse ano o prazer é nosso receber você aqui José Marques você que é nosso parceiro há tantos anos desde a primeira edição e que faz esse trabalho tão bonito e que estamos juntos há treze anos não fala quantos anos há muitos anos muitos anos muitos anos muitos anos então para a pergunta mesmo a pergunta é como está o evento desse ano o evento está ótimo já na sua terceira edição é um evento já muito sólido onde traz resultado para as empresas que participam para os profissionais um evento consagrado já né um evento consagrado e ele envolve quantos profissionais e quantas empresas nós temos mais de cem empresas mais de oitenta profissionais um público que está aqui ativo de terça domingo pouquinho em pouquinho nós estamos conquistando nosso objetivo e o bacana que a casa vocês conseguiram dar uma outra cara para casa a casa ficou linda e tem atrações também noturnas queria que você me falasse um pouco sobre isso e sem perder arquitetura da casa com certeza preservando porque esse foi um dos nossos objetivos e brifamos para os arquitetos justamente isso porque o campo grandense queria conhecer a casa essa casa tão bem localizada na afonso pena né que todo mundo passa por aqui ela está um pouco abandonada e hoje ela se transformou e ficou linda com a mostra que vocês fizeram com trabalhos profissionais então acho que ficou bacana eu queria que você me falasse das atrações que que tem à noite aqui para o público ver além da do dos espaços maravilhosos terça domingo nós temos várias atrações tem intervenção com oficina gourmet tem oficina de arte tem exposição de de quadros tem o sushi bar que está funcionando de terça domingo tem música ao vivo tem de jay muita coisa acontecendo jay vira e mestra e festa então e além das atrações que nós acabamos de ver nas imagens quando você falava eu sei que vai ter um mais uma coisa diferencial também que é a compra de produtos com preços menores ainda como é que vai funcionar isso dizer marques a verdade é que desde o início da mostra todos os produtos expostos eles estão à venda então o visitante pode reservar a qualquer momento ou os produtos expostos eles têm código um código e você vai adorei essa mesa aí quando ela custa já tem o preço aqui ele pode fazer a reserva e já agora vai ter um tag de liquidação quando começa a isso e até quando vai de 5 de dezembro até o último dia da mostra dia 20 quer dizer que o preço que está ali e vai ter um desconto maior marcação e aí vai ser vai ter um desconto de 30 de 20 até 70 por cento de desconto e aí no último dia do evento logo após o último dia a pessoa pode vir aqui retirar a mercadoria é isso exatamente a empresa tem um molde alguns vão buscar na mostra outros vão entregar tá então quer dizer que a pessoa faz a reserva né e daí terminando a amostra ele vai retirar ou a loja manda entregar é isso também e quantos itens tem para ser mais de dois mil produtos a venda então vale a pena vir correndo pra cá pra você já poder que tem muita coisa bonita aqui mas não cozinha venda mesa de jantar a venda sofá venda quadro tudo que está aqui tudo que está aqui está à venda legal moto venda até moto para terminar a nossa entrevista gostaria que você convidasse quem está em casa né pra falar falando o horário o endereço certinho daqui e a pessoa já vim para poder fazer suas encomendas para fazer fazer a sua compra estamos esperando vocês últimos dias não morar mais por menos agora só o ano que vem aproveitem os os produtos expostos venham conhecer os ambientes lindos que os arquitetos e os decoradores fizeram para vocês e aproveitem a liquidação estamos esperando vocês é isso aí o recado já está dado eu vou ficando por aqui com interviu e volto uma próxima entrevista com mais um convidado até lá um abraço e aí